Boa noite meus queridos inscritos, passando aqui no começo do vídeo para dar dois recados importantes a vocês. O primeiro é sobre o canal que criei com Bruno, dono endarrador do canal Relatos do Frank. O nosso canal se chama Narrativas Assombradas, esse que aparece na tela para vocês. Lá estamos postando relatos e contos sobrenaturais, tenho certeza que vocês vão gostar. O segundo recado é sobre o novo canal do Luiz, lá do Paraná. O Luiz decidiu criar um canal de relatos sobrenaturais, onde lá vai contar os mais cabulosos relatos. Por enquanto no canal do Luiz, tem apenas relatos narrados por mim e pelo Halisson. Dono e narrador do canal não assiste à noite, mas logo logo o Luiz postará relatos narrados por ele. Deixarei o link dos canais na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Curtam, se inscrevam e compartilhem com os amigos. Cada inscrição será de grande ajuda. E era isso, pessoal. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Boa noite a todos que acompanham o vídeo. Eu me chamo Gabriel. Quero compartilhar com todos do canal dois relatos, que aconteceu com duas pessoas da minha família, um primo e um tio, onde ambos presenciaram algo muito macabro e que mesmo contando hoje parece impossível de acreditar. Mas aconteceu. Os dois avistaram um lobisomem. Primeiro, quero compartilhar o relato do meu primo, que é mais curto e aconteceu há poucos anos. Em 2010, esse primo, que aqui vou chamar de Francisco, estava trabalhando descarregando o caminhão em uma certa fazenda daqui. Esse primo sempre foi muito trabalhador e sério. Vale salientar que em 2010 a sua esposa estava para a TPP e talvez tenha sido essa a causa do avistamento daquela criatura. Bom, meu primo disse que era maio do referido ano. Ele tinha ido até Forquilha descarregar um caminhão. Trabalho simples que ele sempre fazia. O problema foi que o caminhão deu pau e parou de funcionar no meio do nada. Era um negócio na correia que tinha quebrado ou queimado. Não sei dizer ao certo. E para ajeitar iria demorar. Claro que ele esperou, pois era a única chance dele voltar para casa. Só que meu primo estava preocupado com sua esposa, que tinha ficado sozinha em casa. Mas nem imaginava o que iria acontecer com ele ainda naquela noite. Pois bem, o Francisco esperou o conserto do caminhão. E quando era por volta da meia-noite, eles saíram no rumo de Aracatiaçu, que é o nome do lugar onde moramos. Ao chegar em casa, ele percebeu que sua esposa não estava. Mas a comida estava feita e a casa estava limpa. Ele pensou que talvez pela demora, ela acabou indo para a casa da sua mãe, a qual ficava no fim da rua. Sendo que diferente de hoje, naquele tempo era tudo mato. Tinha iluminação e água encanada. Mas ainda era um lugar bem isolado. O meu primo Francisco disse que tomou banho, se secou e foi até a mesa para comer a comida que a sua esposa tinha deixado. Deu uma, duas, três garfadas. Mas na quarta, algo bateu na sua porta. Foi uma batida comum. Assim como se fosse uma visita. De pronto, achando que era a sua esposa que tinha voltado, ele foi até a frente da casa para ver. Abriu a parte de cima da porta e viu que não tinha ninguém ali. O que logo lhe deixou cabreiro. Meu primo fechou a porta e foi novamente para a cozinha para comer. Ainda pensando no que tinha acabado de acontecer. Então de novo deu uma, duas garfadas. E outra vez alguém bateu na sua porta. Mas dessa vez meu primo abriu a porta e saiu para fora. E pasmem, não tinha ninguém na rua. Foi aí que meu primo não esperou uma terceira vez. Homem bruto da roça, ele pegou logo seu rabo de calo. Que estava entre os caibros da casa. E ficou na porta só esperando. Pouco depois, questão de segundos. Ele ouviu algo caminhando. Ou talvez se rastejando. Pois era como um barulho de saco arranhando na areia. Assim que aquilo estava na coçada. Meu primo abriu a porta com o facão na mão. E viu aquilo na sua frente. Era uma coisa que lembrava um bode. Mas que ao mesmo tempo parecia um cachorro. E um homem também. O bicho assim quando viu ele. Não o atacou. Se pôs de quatro. E correu até a mata que tinha em frente a sua casa. Já meu primo ficou parado olhando aquela coisa indo ao longe. Ainda sem acreditar que tinha acabado de ver um lobisomem. Naquela noite meu primo nem dormiu direito. Deu febre. Tô no corpo. Uma sensação esquisita que ele disse que nunca sentiu na vida. Já sua esposa por um milagre. Ou talvez sorte. Havia saído de casa horas antes para dormir com sua mãe. Mas que ainda pensou de ficar em casa. Esperando pelo seu esposo. Ao contar sobre o caso para os mais antigos. Eles disseram que o lobisomem estava atrás daquele que ainda estava no ventre. No caso o filho do meu primo. E na astúcia de abrir e correr para a mata. Ele esperava que a moça abrisse a porta. Ao invés do seu marido. Por isso não tinha atacado antes. Essa foi a primeira e única vez que meu primo teve esse encontro com o ser macabro. Já no caso do meu tio. Esse sim foi perseguido pelo maldito. Talvez fosse década de 80 ou 90. Ninguém sabe ao certo porque esse tio já é falecido. Antônio é o nome dele. O garmente chamado por nós da família como Titon. Titon era um homem trabalhador. E muito bom caçador. Não tinha bicho que andasse, voasse ou se rastejasse. Que ele não pegava na espingarda ou na baladeira. Desde pequeno que teve que ser desenrolado. Pois perdeu pai e mãe muito cedo. Mas que nunca faltou na missão como pai e um bom homem. Apesar de ser do jeito que era, Titon até que era um pouco brincalhão e descontraído. Brincava e tirava uma com a cara de todos. Era até difícil ver ele sério. E se você quisesse vê-lo assim, era só pedir para ele contar do caos do lobisomem que pescou com ele. Titon contava que o açude de forquilha estava sangrando. E que estava dando peixe no metro. Cará, curimatã, bial, era peixe que fazia lama. Assim dizia o povo na época. E claro que meu tio quis tirar uma vantagem sobre o caso. E sozinho apenas com um landuai e uma vara de pesca. Ele foi até o açude para pescar. A ideia era chegar lá às quatro da tarde. E só voltar para casa pela manhã do dia seguinte. Um costume que nunca entendia dos pescadores. Pescar de madrugada. Era esse o horário preferido do Titon. E assim como ele sempre dizia, só eu e Deus. E seguiu a caminho do açude de forquilha. Na pista encontrou amigos que vinham e também iam até lá. Ao chegar, notou alvoroso do pessoal. Uns foram para curtir e beber. Mas a maioria estava lá para pescar. Titon se aprumou em cima de um banco. E ali ficou. As horas logo foram passando. E o manto da noite logo foi surgindo. E a lua grande e amarelada surgiu no horizonte. E quando ele percebeu, viu que tinha apenas uns gatos pingados pescando. Mas aos poucos, um a um, foram seguindo o rumo de casa. Ficando apenas meu tio e um homem que ele mesmo falava que nunca viu na vida. Sujeito magro e barbudo. Parecia um lubisonho como ele mesmo falava. O homem foi se chegando até ele. E começou uma prosa. Conversa vai, conversa vem. Os dois já estavam falando de coisas da roça. Também da caça. Mas chegou uma hora que o homem olhou bem para a lua. E disse assim para o meu tio. Antônio, tu fica aí que tu indo ali na mata apagar o ferreira. É coisa rápida. Não sai daí. E começou a andar na direção de uns matos. Meu tio que não era menino. Já sabia que coisa boa ele não ia fazer. E esperou o primeiro berro que ele desse. Se aquele homem fosse virar um bicho. Ele ia para o meio do rio passar a noite nadando. Mas nada aconteceu. Angustiado e sem saber o que iria acontecer. Ele tirou a roupa e se melou de lama. Então subiu em cima de uma árvore longe da onde ele estava pescando. Titão e falou que foi coisa diminuto. Quando uma coisa escura foi vindo do outro lado. Passou em disparada pela árvore. E começou a chutar e a quebrar as coisas do meu tio. Que permanecia em cima da árvore. Vendo o bicho chutando e quebrando as coisas. Ele me contou que não sentiu medo ao ver aquela criatura. Pois já esperava aquilo acontecer. Mas estava incomodado de ter que brigar com ele no meio do nada. Um dos dois sairia vivo. E pelas circunstâncias. Não seria bom enfrentar aquela criatura sem saber do que ele era capaz. E por conta disso. Meu tio optou em ficar em cima da árvore calado. Apenas vendo aquela coisa correndo. Bom, voltando para o relato. Quando aquele bicho terminou de quebrar as coisas. Ele começou a cheirar o ar. E tomava gosto como sentisse o sabor em sua boca. Mas de nada ia adiantar. Pois ele procurava pelo cheiro de suor do meu tio. Mas era a lama que ele estava fedendo. O bicho rodopiou sem rumo. E correu pelas sete províncias. Ia e voltava feito louco. Mas nem chegou perto de encontrar meu tio. Desistindo. E indo embora assim que começou a aclarear. Quando foi de manhã já com sol alto. Meu tio pulou da árvore. E foi se banhar. Pegou o resto de roupa que lhe sobrava. E alguns peixes que estavam pelo chão. E partiu para sua casa. Contou para o seu pai o que tinha visto na noite anterior. E soube que naquela região. Tinha um homem que supostamente virava lobisomem. O meu tio escapou da tocaia do lobisomem. Porém nunca mais que o Titon teve coragem de pescar sozinho naquele açude. Eu sei que não posso atestar a veracidade dos fatos. Pois não estava presente em nenhum desses ocorridos. Mas essas histórias me assustaram. E assustam até hoje. Pois Titon era homem sério. E muito humilde da roça. Não tinha razões ou motivos para mentir. Muito menos meu primo. Que ficou cara a cara com o bicho. Por isso. Mesmo não vendo, acredito. Muito obrigado por contar o meu relato no seu canal, Sam. Sou fã das histórias de lobisomem. E aqui estou eu. Compartilhando duas que aconteceram com pessoas da minha família. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.